Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus Começando mais um vídeo aqui no canal Gente, eu já tô sozinha aqui Amor foi em Boconselho, né? Resolveu muitas coisas que a gente tá resolvendo Não pude ir com ele, mas eu fiquei, né? Organizando as coisas aqui em casa Então gente, vou tá gravando aqui um vídeo pra vocês hoje na cozinha, né? Vou tá fazendo aqui uma faxina, né? Aqui no meu armário, né? Vou tirar todas as coisas, vou lavar as tapaué Vou tá limpando o armário todinho, né? Vou tá mudando algumas coisas E tá mostrando aqui pra vocês Começando a faxina na casa todinha, né? Final de ano, né? Vou receber visita na minha família que vem E tem que tá tudo organizadinho, do jeito que eu gosto Então gente, assim, tem gente que começa, né? Vindo da sala, aí quartos E vem pra cozinha depois, né? Aí eu vou tá começando por onde tá precisando mais Porque sempre eu tô dando uma revisada em cada coisa Na casa, né? Não deixo tudo pra fazer de uma vez Então vou tá organizando na cozinha hoje Depois vou tá lavando o teto, né? O PVC Nada de, como se diz, assim Tudo no dia só Porque ninguém aguenta, né gente? Então cada dia eu tô fazendo uma coisinha Pra não ser muito cansativo, né? E é isso, minha gente Vou tá fazendo isso e mostrando aqui pra vocês, né? Se você vai gostar desse vídeo aí Deixa o seu joinha Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo aí, né gente? Meu quadro, gente Eu amo esse quadro Então vamos lá, gente Pro vídeo, né? Vamos lá Vou tá mostrando aqui Passo a passo pra vocês E bora simbora Olha aí, pessoal Vou tá começando agora Retirar essas coisas aqui Que tão em cima da geladeira Aqui em cima do armário Vou tirar tudo Que eu vou tá lavando também Aqui dentro do armário Vou tá dando uma organizada também Tá tirando tudo E também vou limpar o armário, tá gente? Tirar algumas coisas aqui Tô aqui dentro também pra lavar E organizar aqui esse lugar Tirar os copos também Limpar tudo Tá fazendo isso agora Tá mudando de lugar algumas coisas Outra coisa, gente Ano que vem se eu fizer A gente pretende comprar A partezinha daqui de baixo Ou até aí tem outro armário também, né? Vamos ver Pra gente tá colocando A gente vai tudo dentro Por isso que elas estão aqui em cima, gente Porque não cabe dentro Aí eu queria que elas fossem guardadinhas Dentro do armário Não é pra não tá pegando sujeira Tá pegando poeira Nem algum insetinho Não ir lá e ficar manchado Entendeu? Então é isso Ano que vem, se Deus quiser Se Deus quiser A gente pretende comprar outro Ou se não A parte aqui de baixo Vamos ver, né? Então é isso Vou começar a tirar isso aqui tudo agora Pra tá aqui voltando E mostrando pra vocês Tudo retirado, gente Tá aqui na mesa Algumas coisas que Tavam dentro, né? Tô tirando algumas coisas Pra lavar E outra Já vou só passar um paninho Que tava dentro, né? E vou colocar lá Os copos aqui já estão limpos também Lavados Só esperando Colocar no lugar deles Aí eu vou tá limpando, gente Agora Passando um paninho nele Com esse produtinho aqui, ó Pra Essa parte aqui já arrumei também, ó Tá passando aqui, ó O produtinho E limpando ele por dentro E por fora Por último eu tiro a esta paleta Pra lavar todas E faltou aqui, ó Tirar Deixa já tirar Quando eu terminar de limpar Tive o de cima da geladeira Pra limpar também E já colocar as coisas Coloquei o tripé Aí, gente Pra vocês Verem melhor, né? Ó Aqui tem um paninho Umedecido Coloquei o produtinho Dos termóveis, né? Cadê o outro paninho? Botava Sim E tenho esse paninho Pra ir Tirando o excesso, tá? T know T intoa T intoa Ô T双 É Tenta Tenta Colocar mais um pouquinho. Colocar mais um pouquinho. Agora vamos tirar o excesso com esse paninho aqui, ó, seco. Apesar, gente, que o outro eu não deixei ele totalmente molhado, tá? Eu coloquei um pouquinho de água e deixei ele umedecido, bem, praticamente seco. Só pra o produto pegar mais. Totalmente seco já aqui, ó. Tchau. 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 parte já foi, agora vamos para a segunda parte. Mesmo processo, colocou aqui, misturou bem e vai passando. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paninho seco de novo. Vamos lá. 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 Prontinho, gente. Agora eu vou estar separando, se não vai ficar muito longo esse vídeo. Vou estar separando as coisas de colocar logo. Aí quando eu colocar, aí eu venho aqui e mostro pra vocês de novo, tá? Vamos lá. 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 Tô quase terminando, gente Como vocês viram aí Lave as tapaué Todas, ó Aqui eu tô limpinha, já sequei Coloquei lá na bacia, vocês viram lavando, né Fui colocando na bacia, ela foi escorrendo Quando acabei tudo Sequei, né Aí tá aí, ó, todas, ó, limpinhas Só esperando o lugar de colocar, gente Aí, ó Ó, vou mostrar aqui pra vocês Coloquei aqui, ó, a sanduicheira A panela de arroz E o liquidificador Aí ficou assim, gente, ó Não sei se eu vou deixar ele aqui ainda Esse aqui tá aí, né Mas eu vou ver Quando eu colocar as outras aqui Eu deixo qual é O lugar melhor pra ele Ou se não, deixar aí mesmo, né Sim, gente, aqui eu já limpei também, ó Tô limpinho Limpei aqui também, gente Aqui embaixo, ó Tudo Aí aqui, gente Eu tenho, ó Umas Toalhas de prato Ó Escorrindo, colocar gelo, ó E o suplato Tá aí, ó Agora eu vou tá limpando em cima Já limpei aqui a geladeira Ó, tá limpei também em cima já Aí eu vou tá colocando as coisas aqui agora Prontinho Tudo terminado Tudo em seu lugar Vamos lá, gente Vou mostrar pra vocês aqui O que é que eu fiz, ó Olha só Coloquei minha bateria de jeito, né Que ela tava ali guardando na caixa ainda Aí lembrei dela, né Não tava lembrada Aí ela disse Não, vou colocar tudo Aí ficou assim, gente O que vocês acharam? Eu particularmente gostei, né Deixar aí nesse cantinho Aí Esses aqui, ó Que eram tudo aqui, ó Separei Coloquei, ó Um em cima do outro E ficou assim Esses aqui, ó Tavam aqui Aí mudei e coloquei pra cá, ó Ficou essa varinha Eu coloquei eles aí Junto dos Eletrodomésticos Eu coloquei tudo junto, ó Por enquanto, né, gente Pelo que eu tô vendo, gente A gente vai ter que comprar outra margem Esse é muito pequeno Pra muita coisa Mas por enquanto vai ficar assim Por enquanto, né Se Deus quiser Ano que vem a gente compra o nosso maior Pra colocar as coisas tudo organizadinho No seu devido lugar Mas é assim, gente Eu gostei demais Do resultado que ficou, ó Mudei algumas coisas, né Como vocês viram E ficou assim, ó Tá tudo arrumadinho Tudo limpinho Na geladeira eu coloquei isso aqui, ó Esse estapal é aí, ó Deixei assim, ó Estriturador Ficou assim, gente Sem muita coisa, né Por enquanto também vai ficar aí E ficou assim, ó Vou mostrar aqui pra vocês também, ó Coloquei aqui, ó Coloquei aqui, ó E ficou assim, gente Voltando aqui, gente Voltando aqui, gente Como eu ia falando pra vocês Tinha ficado bom também, ó Os três aqui, né Mas de fato Porque tinha a batedeira Aí eu resolvi colocar tudo junto, ó Aí ficou assim Gente, isso aqui foi o olho na outra casa Ele teve que encerrar isso aí Pra... Por conta da tomada Aí teve que encerrar, né Mas isso não ganhou o caso Aqui, gente Limpei também, ó Deixei organizadinha a fruteira Pimenta Pimenta é o que não falta aqui Sim, gente Vai mostrar aqui, ó Aqui dentro, ó Como ficou Separei algumas coisas também, ó Troquei de lugar E ficou assim Deixa eu ir Voltar aqui pra mostrar pra vocês tudo De novo, ó Tudo arrumadinho Tudo limpinho Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente